Nós vamos fazer um chuchu empanado. Hoje nós vamos mostrar um chuchu que a gente faz empanado. As crianças, às vezes, não gostam de comer, nem por. Então vamos empanar. Aqui eu tenho um chuchu pequeno, duas colheres de farinha de aveia e um ovo e cebola ralada. Aqui tem um ovo. Vamos colocar uma colher de chá de cebola. Eu gosto de sazon, de legumes, vou colocar, tá? Aí fica a gosto de vocês. Eu não pôs sal no chuchu, não. Eu vou misturando aqui. Agora eu vou pôr aqui duas colheres de farinha de aveia, tá? E continuar batendo. Até formar uma pastazinha. Aí você põe um pouco de leite. Se quiser pôr mais um ovo, mas eu gosto de pôr o leite aqui, fazer a pasta. Aí você pode pôr salsinha, cebolinha, pimenta do reino. O meu é só com esse tempero mesmo. Acrescenta o tempero que você quiser. Isso aqui é porque as crianças não comem, então a gente fica inventando as coisas, né? Pra eles comerem. Então, depois aqui eu só vou passar, vou empanar aqui, ó. Aqui assim, ó, eu vou levar pra fritar, tá? Aí eu vou empanar e depois eu volto a mostrar pra você como ficou, tá bom? Ó, gente, assim ficou o nosso chuchu. Olha que bonito e delicioso, tá? E deixa eu falar pra vocês, hein, pessoal? Deixa bem fininha pra ela poder fritar junto com o ovo, tá? E não esqueça de deixar o like, compartilha e se inscreva no canal. Muito obrigada e Deus abençoe vocês, tá? Aqui está nossa receitinha pras crianças.